Lita pra você, 0800-591-1137 Nesta quarta, o Biblicamente trará um tema polêmico A igreja inclusiva é bíblica E para falar sobre o assunto, teremos os pastores Ricardo Gondim e César Cavalcante Na apresentação, Pastor Léo Barbosa Nesta quarta, às 11 horas da manhã, Musical FM Buscar a verdadeira unidade cristã É o legítimo propósito da Musical FM Há mais de 20 anos, dedicando cada minuto da sua programação A comunicar Jesus e contribuir para que a unidade da Igreja de Cristo Seja ouvida e vivida Seguimos fortalecidos como corpo Para que o Evangelho alcance a todos Musical FM, mais unidade cristã Musical FM Mais unidade cristã Musical Biblicamente 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 Nosso jeito de pensar influencia diretamente no nosso modo de viver Pense biblicamente Viva biblicamente Uma conversa franca e séria sobre nosso jeito de viver Viver biblicamente Agora, na Musical FM Apresentação, Pastor César Cavalcante Música 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 Ministério Pastoral e os desafios da depressão Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Eu sou o pastor César Cavalcante Está no ar mais uma edição do programa Biblicamente Nós vamos juntos até o final dessa programação E que Deus nos ajude Temos um ótimo programa Que o Espírito Santo trabalhe na minha Na sua Nas nossas vidas E que juntos Exaltemos o nome do Senhor Porque ele é bom Porque a sua misericórdia dura Para sempre Na técnica do programa O Rafael está fazendo um tutorial Para quem, Rafael? Como é que é? Para o Eric Para o Eric Maravilha, maravilha Pode começar a baixar o meu retorno Aqui no 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 fone Não sei se para vocês Está bom? Como é que está? Hoje vamos falar sobre Ministério Pastoral E os desafios da depressão Os desafios da depressão A depressão tem acometido Muitos líderes No fronte de batalha Do ministério Da linha ministerial Os pastores absorvem Muitos problemas das pessoas Nos aconselhamentos No dia a dia Da pandemia para cá Os índices de depressão Aumentaram Eu acho que um pouco Do isolamento social Também contribuiu para isso E hoje estamos recebendo aqui Duas pessoas Para tratar desse assunto Vou começar aqui com o pastor Daniel Crucite Diretor nacional Da Visão Mundial No Brasil A Visão Mundial Atua em mais de 100 países Em todo o mundo Com foco nas crianças e adolescentes Em situação de maior vulnerabilidade Tem vários outros braços Da Visão Mundial Que Alcançam aí Também outras Áreas de vulnerabilidade Não somente as crianças Para isso Eles desenvolvem programas Projetos em áreas de proteção Educação Meios de vida Incidência política Resposta a emergências E também tem mais de 10 anos De experiência Em diversas áreas Como inovação Gerenciamento digital E empreendedorismo Segunda vez Que está aqui com a gente Tiago Eu chamei você de pastor Não lembro Bem-vindo aqui ao programa Obrigado Obrigado O Zé Pastor O Pastor é o Daniel Então está aqui com a gente O Pastor Daniel A Visão Mundial Tem uma iniciativa Chamada Pastores pela Vida Um projeto Uma série de podcast Com a participação do pastor E psicólogo Que também está aqui com a gente O Daniel Guanais Não sei se eu falei certo Certíssimo Certinho E o Daniel Guanais Ele é o host desse podcast Além de psicólogo clínico Que é um dos representantes Também da Visão Mundial Como pastor titular Da igreja presbiteriana No Rio de Janeiro Ele se formou também Em teologia Psicologia pelo Mackenzie É doutor E em teologia Pelo Aberden University Na Escócia Também é Escritor Palestrante Colunista em jornais Revista Muita coisa Esses caras fazem Então Daniel Bem-vindo aqui Ao nosso programa Biblicamente Um prazer te receber Prazer todo meu César A alegria estar aqui com você Conversando sobre um tema Tão importante Legal, cara Como nasceu essa ideia De atacar essa área Da saúde emocional Especialmente da liderança Mas das pessoas Como que nasceu essa ideia? César Primeiro O Pastores pela Vida É um projeto Que a gente criou Em 2020 2021 Pra cuidar dos pastores Que estavam Na periferia E que estavam Com suas igrejas fechadas E não tinham recursos Sequer pra comer Então a gente criou Um projeto Pastores pela Vida Com o apoio Ao cuidado dos pastores Na época Da pandemia Mas as necessidades Vamos dizer assim Básicas Né? Como surge o Pastores pela Vida Nessa nova temporada A World Vision Nos Estados Unidos Criou uma pesquisa Fez uma pesquisa Com a Barna Com o Instituto Barna Lá E lançou Há uns oito meses Atrás E eu recebi Essa pesquisa Antes de ser lançada E quando eu li Essa pesquisa Eu tomei um susto Que dizia que Mais ou menos A cada dez De dez pastores Sete pastores Se pudessem Sair da vida pastoral E sair da vida Pastoral Por causa da Se tivesse Uma independência financeira Principalmente foi isso Se tivesse outros meios De vida financeira Eles desistiriam Da Da vida do ministério E aquilo foi assustador E aí a gente veio Nos últimos anos Trabalhando com muitos pastores Como a Visão Mundial Sempre trabalha com pastores Principalmente os pastores Das comunidades E a gente foi percebendo Que os pastores Estavam doentes Esse reflexo é americano Isso Essa pesquisa é americana É um grupo Gigantesco De pesquisas Exato Aí isso aconteceu lá E aí a gente começou A conversar Eu mandei pro Daniel Essa pesquisa Falei Daniel Olha isso daí Aí o Daniel falou Eu acho que isso aqui Deve ter uma Correlação Aqui no Brasil Não deve estar muito diferente Não deve estar muito diferente E a gente começou No nosso vínculo Porque eu e o Daniel A gente é amigo Também pessoal No nosso ambiente De amizades A gente começou a perceber Que muitos pastores Estavam com depressão E alguns colegas Um específico Se matou E que isso não era algo É A gente viveu Uma onda de suicídio Já entre cristãos Inclusive pastores Exato E era amigo pastor E a gente tomou susto Jovem Com família Um cara em tese Bem sucedido E aí a gente foi Começando a perceber Que foi reverberando Nas comunidades Esses pastores E aí a visão mundial Percebeu o seguinte Bom Os pastores são Os nossos principais A nossa preferência Em atuar nas comunidades Certo? Quando a gente trabalha Com as crianças Os pastores também São a nossa preferência De mobilizar recurso São eles que colocam A cara Eles que convocam As pessoas Pra se tornar doador Da visão mundial E aí a pergunta institucional O que a gente pode fazer Pra cuidar deles Ou apoiar o cuidado E a gente criou O Pastores pela Vida Que essa nova temporada Ela é dividida Por três fases A primeira fase É conscientização A segunda fase São diálogos E conversas Onde o Daniel Vai ter com pastores Pessoas que já Viveram depressão E até outros profissionais E a terceira fase Do projeto É que na verdade A gente já começou É construir uma rede De apoio de voluntários É Pra cuidar E atender Enfim Receber essas demandas Dos pastores E antes de encerrar Que é essa primeira fala Eu queria agradecer Publicamente também César Que o Daniel Tá fazendo isso Voluntário Então foi um A gente compartilhou Ele falou Cara Eu topo fazer isso Vamos fazer isso Então Essa foi um pouco Como começou Eu entendi Que vocês já tem amizade Antes de projetos E tal Ministério E tudo mais Mas A ideia É socorrer Com informações E tal Tudo mais Qual é Como é que eu vou te falar Qual é A forma De abordagem Que vocês Utilizam Nesses conteúdos Que vocês estão gerando É uma abordagem Informacional Você traz informações Qual é uma abordagem Mais De tocar o dedo Mesmo Como é que funciona A gente escolheu Fazer César Um caminho De construir Empatia Com pastores Pastoras Lideranças Eclesiásticas De modo geral Que enfrentam Todos esses dilemas Porque qual é o cenário O cenário De lidar com saúde mental Na sociedade Como um todo Já é um cenário Sensível Tem uma questão Geracional aí Pessoas mais velhas Em tese Tem mais resistência São mais fechados Mais fechados Para tratamento Para se abrir Para procurar ajuda Pessoas de gerações Mais novas Já tem mais facilidade Então a gente vê Uma facilidade De pessoas mais novas Mas uma resistência Muito grande Das pessoas mais velhas De tratarem Questões relacionadas A saúde mental Quando a gente vai Para um cenário Religioso A gente dá Alguns passos Atrás Porque o discurso Religioso Ele tem uma força Muito grande Para misturar Essas leituras Sabe Do que a gente enfrenta Enquanto dilema Quer dizer Você encontra mais tabu No cenário religioso Que fora Muito mais tabu Sim Então No cenário religioso De modo geral Entre lideranças Mais ainda Entende? Então assim Que era para o seu contrário Você sobe lá Então parece que lá Tem pessoa mais esclarecida Há uma resistência Uma resistência muito grande Então a gente escolheu Um caminho De construir empatia O fato de eu ser pastor Sou psicólogo também Mas sou pastor Então falar A partir desse lugar De pastor Faz com que eu fale Me colocando nesse lugar Porque são dilemas Que eu vivo também Certo? Esses dilemas Que a gente escolheu tratar São dilemas Da minha vivência Não apenas Questões que eu Percebo na clínica Mas questões que eu lido Ou na minha própria experiência Ou com os meus colegas Então a gente resolveu fazer A gente elencou Dez assuntos Que a gente acha Que são importantes A nível de conscientização Do cuidado Da saúde mental Para a gente construir Uma consciência A gente entendeu Que esse seria O primeiro passo importante Porque de nada Adiantaria a gente Construir uma rede Oferecer por exemplo Estruturas Se a gente não Construísse uma consciência De tá tudo bem Você tá passando por isso Vamos conversar As pessoas passam por isso É natural É da vida Como é que a gente Pode lidar Como é que a gente Pode falar melhor E quais são os Sei lá Os traços Os sinais Que você como psicólogo Que indicam Que o líder Precisa buscar Um tipo de ajuda Uma terapia Ou coisa parecida São muitas as questões Que podem surgir Varia de pessoa Pessoa ou não Não necessariamente De pessoa para pessoa Mas varia De que tipo De debilidade A gente está falando Porque assim Quando a gente fala De saúde mental A gente fala De um espectro Muito vago Certo Então a gente pode Estar lidando Com pessoas Que tem um quadro Depressivo Um quadro de ansiedade Um quadro De burnout Essa síndrome De esgotamento Relacionada A ocupação profissional Então assim O leque É muito amplo Certo Mas eu acho Que do ponto De vista geral O que eu indicaria César Como parâmetros Importantes Quando você percebe A pessoa lidando Com medos E preocupações Por exemplo Numa medida Muito descomunal Desproporcional Quando você percebe Pessoas lidando Com cansaço Crônico Que não se vai Nem depois De um período De descanso De férias Quando você percebe Pessoas lidando Com apatia Com tristeza Com desesperança Todas essas coisas Que veja só São coisas Que todo mundo Experimenta Mas quando essas coisas Começam a dar o tom Da vida da pessoa Então acho que Há luzes que precisam Ser acesas dentro da gente Do tipo Opa Eu estou enfrentando isso Acho que eu preciso Procurar uma ajuda Ou então Estou percebendo Que tem um amigo Um colega Um familiar Lidando com quadros assim Vamos procurar uma ajuda Vamos procurar um profissional Para ouvir uma opinião Entendi Tiago Qual é a ideia Esse projeto Começa mais Despretencioso Ou tem um projeto Mais Mais Parrudo Assim por trás Ou a ideia É só Informar mesmo E através Desse projeto Oferecer informação Precisa Com qualidade Despertar Na pessoa O desejo De buscar Uma ajuda E ela tem Na rede de amigos Dela Tal O que a visão mundial Pretende Com esse projeto A visão mundial Pretende Acho que Despertar Essa Conscientização E a compreensão De que está tudo bem Passar por isso E despertar também Acho que O recompromisso Dos pastores Com a vida ministerial Porque a visão mundial Tem interesse Como ministério Que os pastores Repactuam Seus compromissos Com seus ministérios Que não saiam Ou que não deixem Seus ministérios Porque tem muita gente Relevante Muita gente Importante Principalmente as pessoas Desconhecidas Que a gente brinca Os anônimos do reino Que são as pessoas Que a gente não conhece Os pastores Que a gente não conhece Mas que estão fazendo Diferença Que estão fazendo Diferença Então esse é um ponto Onde a gente para Então a ideia É conscientizar A ideia é mobilizar A ideia é criar Por exemplo A gente está pretendendo Nos próximos meses Provavelmente no próximo ano Criar várias redes De apoio Locais Nas comunidades Para esses pastores Mas onde a gente para Como que seria isso Na prática Essa rede de apoio Então Qual é o nosso limite A rede de apoio É se conectar E estabelecer Relações de amizade A parte terapêutica A gente não tem condição De prover A ideia é que Nas relações E na troca E no diálogo Sobre isso E no diálogo Sobre Quais são os desafios Ministeriais Que me geram angústia Como eu superei Como eu posso superar E quais são as possibilidades Que eu tenho E essa rede Ser a própria rede De encaminhar Vamos dizer assim As soluções Então a visão mundial Para A ideia A gente está Dialogando também Isso é um projeto Embrionário Que foi uma ideia Do Daniel De como a gente Fazer uma conexão Uma base De psicólogos Voluntários Certo Profissionais E bons profissionais Que topariam Dar uma hora Duas horas por semana Para pastores Que necessitam Então a gente está Pensando Como fazer esse match Como fazer essa Oferecer terapia Exato Oferecer essa conexão Acho que A visão mundial Não pretende Oferecer a terapia em si Mas a visão mundial Pretende oferecer Essa conexão De pastores E psicólogos Principalmente psicólogos Profissionais Que sabem lidar Com esse tema E conectar Com pastores Que não tem condição Nenhuma Porque é outro ponto Que a visão mundial Ou não tem condição Não tem cultura Nessa área Porque pode ser Não tem condição Financeira Mas ele não tem Essa cultura Então E esse é um outro ponto Que a gente vem percebendo Os pastores recusam O Daniel fez uma pesquisa No Instagram dele Que a gente Se assustou depois Se assustou No sentido Não nos surpreendeu Mas nos assustou Ele basicamente Fez uma pergunta Que disse assim Depressão É falta de Fé Ou falta de Rotina espiritual Ou é doença E a resposta Da base dele Que era Maiores seguidores São cristãos Chegaram à conclusão Que era Falta de fé Certo? A pergunta foi Como você foi educado Religiosamente Você aprendeu Num contexto religioso Que quando fala De depressão Você está falando De falta de fé Ou falta de Deus Ou você aprendeu Que você está falando De uma questão De saúde mental E majoritariamente A resposta foi Eu aprendi Que era falta de fé Então Existe esse tabu Existe essa questão E Hoje Em que pé que está Essa ideia Embrionária Então O projeto Ele está cumprindo A trilha Que a gente estabeleceu Que são Lançar os 10 episódios Com o Daniel Gerando essa Conscientização E essa sensibilização Estamos em quantos já? A gente está em 6 episódios Já Então a gente tem Mais 4 episódios O segundo da temporada A gente vai começar A conversar A ideia é trazer conversas Porque a gente Não está propondo Um projeto Que seja Conversa Só de conversa Ou só de conteúdo A ideia é que a gente Construa uma jornada Então a jornada Passa o seguinte Primeiro A conscientização O segundo Vai ser As trocas A gente está fazendo Uma lista De pastores Que são amigos Colegas Etc Que já viveram A depressão E já superaram E vão topar Falar sobre isso Pessoas importantes Não necessariamente famosas Mas importantes E com um ministério relevante O outro grupo É a gente trazer Os pastores mais jovens César Que eu considero A gente considera O Daniel Guanais Um pastor jovem Para conversar sobre isso Porque é muito mais fácil Entre pares Dizer que E infelizmente A angústia Está mais presente A ansiedade está mais presente Nos pastores jovens E a depressão Especificamente falando Dos pastores mais velhos Então existe um recorte Tem esse recorte E a ideia é a gente também Trazer nessa segunda fase Outros profissionais Um psiquiatra Porque tem gente Por exemplo Minha mãe Minha mãe é crente Desde criança Minha mãe é crente 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 pentecostal Crente neopentecostal Vai à igreja E para minha mãe Tomar remédio É um absurdo Ela acha que tem que orar Quando a gente começou A falar sobre pastores Pela vida Ela falou Ah Não é que isso dá para Não é que acho que tem razão Isso daí Acho que tem uma questão Fisiológica E é importante Porque assim As pessoas que a gente Tem perdido para o ministério São pessoas que não São pessoas que Desistiram do ministério Porque não procuraram ajuda Cara E aí eu fico imaginando o seguinte Imagina uma pessoa Que já está com uma depressão Ou ansiedade E ela Desiste da vocação dela Porque ela não dá conta disso Fica muito pior É Bom Já foram seis episódios Como tem sido essa abordagem Você convida Alguém também Da área da psicologia E começa a provocar o assunto Ou já tem uma pauta Como é que funciona Não Nessa primeira temporada Que a gente fez Essa primeira fase A gente gravou Dez vídeos Eu falando sozinho Sobre um tema Geralmente fazendo uma pergunta Que dá o gancho Para falar sobre aquele tema E discorrendo ali Num vídeo de oito Dez minutos Sobre aquele assunto Então esse primeiro ciclo Que a gente Tem preparado Ele é um ciclo só Comigo falando E fomentando Assim O interesse Por esses assuntos E aí nessa segunda fase Que a gente vai Como o Tiago Estava falando Construir essas conversas Sobre o assunto Mas aí que está Assim O pulo da segunda Para a terceira Porque você tinha Feito uma pergunta De como a gente pode Fazer isso chegar Numa ajuda prática Lá na ponta E aí o Tiago Falou A resposta Que ele deu Institucionalmente Porque obviamente A gente tem um lugar Onde a gente pode chegar Mas tem uma outra coisa César Que eu acho que é muito importante E que a gente pode fazer Com toda essa construção A partir das conversas Que é Fomentar A cultura Nas comunidades locais Nas igrejas Ou nas regiões Dessa construção Dessa base Que vai juntar Profissionais Que queiram se voluntariar Num tempo pro bono Para atender Por exemplo Pessoas que precisam E que não tem como custear Falo por experiência Por exemplo A igreja onde eu sirvo Como pastor Ela tem um projeto De atendimento psicológico E muitas outras igrejas tem Então são profissionais Que Dedicam Uma parcela X Do seu tempo Para atender Com cunho social Pessoas Geralmente da comunidade Ou do entorno Que precisam Desse tipo de ajuda Então são coisas Por exemplo Que as comunidades Podem fazer As comunidades de fé As igrejas Podem fazer Fomentando essa cultura E naturalizando Essa discussão As igrejas Podem criar Por exemplo Espaços e redes De conectar Profissionais de saúde Das mais diversas áreas Com pessoas Muitas igrejas Já fazem isso Veja Não é uma sugestão Que a gente está dando Inédita aqui Mas é que a medida Que a gente vai Naturalizando a conversa E trazendo a pauta A gente vai É Mas eles fazem isso Mais intra-ministério Porque assim Eu vou levantar Uma questão aqui Não sei Bom Vou levantar E vocês veem Queria a opinião de vocês Há uma cultura De que Tipo assim Ah eu não participo Do projeto tal Porque tem pastor Da igreja tal Não tem muito disso Cara Tipo assim Como você vai Driblar essa questão De que o pastor Da Assembleia de Deus Não vai se abrir Ou entrar numa roda Num assunto Com o pastor Da Quadrangular Da Quadrangular Não vai Com o cara Da CCB Que não vai Com a da Batista Que não vai Da Presbiteriana Não é muito ilha Assim Cada grande Denominação Uma ilha É Eu acho que A gente vai Começar a mexer Nessa água Agora nessa segunda temporada Porque a ideia É trazer gente Muito diferente Outra parte Importante Também Para deixar claro Que além do Daniel Ser muito competente No que ele faz Psicologicamente Como psicólogo E muito competente Como pastor É Ele é uma figura nova Ele é uma figura De menos atrito Então essa também Foi uma escolha institucional Da visão mundial E ele já está entrando Nessa proposta Exato E a gente já veio Conversando objetivamente Sobre isso E a gente teve Conversas objetivas Porque a parte boa De ser amiga É que você pode falar Claramente E o que eu disse Para ele foi assim Cara Você não tem Não tem ruído Porque as pessoas Que te conhecem Sabem que você É muito neutro Ou seja Neutro não no sentido Negativo Mas no sentido de Não tem Envolvimentos Institucionais Ou políticos Não no sentido Político Partidário Lássos ou lástros Com todas as outras Político institucional Ele não Por exemplo Ele é da igreja Presidência do Brasil Mas ele não está No sínodo Ele não está No Mackenzie Não tem nada contra isso Mas ou seja Ele é uma pessoa Da instituição Mas ele não está Dentro da máquina Ele não fala pela Exato Então isso dá Para a gente Uma amplitude Que nós estamos Muito felizes Uma isonomia E por exemplo Isso tem sido uma coisa Muito legal nos episódios Tem chegado Em pessoas Da Assembleia de Deus E tem ouvido E gostado Tem chegado No pessoal Da Congregação Cristã Do Brasil E tem gostado Tem chegado No pessoal Mais conservador Da IPB E tem gostado Tem chegado No pessoal Mais progressista Da Convenção Batista Brasileira E tem gostado Então a gente Teve que fazer Uma escolha E o Daniel Foi essa Essa escolha Intencional Como imagem Também Para abrir Esse diálogo Amplo Porque esse É um desafio Mismo E tem mais uma coisa César Que eu acho Que é interessante A gente está falando De lidar com Sofrimento humano Certo E eu acho Que quando a gente Está nesse lugar De sofrer E um sofrimento Meio agudo A gente Prescinde De algumas discussões Sabe Que em outros momentos São muito importantes Então as pessoas Essa é a minha experiência Na ponta Vendo Por exemplo Atendimento Clínico No consultório Enfim Quando a pessoa Está nesse lugar De muito sofrimento De precisar de ajuda De precisar cuidar De si numa determinada área Ela deixa de lado Um pouco Algumas discussões E algumas diferenças E ela mergulha Para dentro do que ela acredita Que vai ser bom Para ela Na hora da dor Exatamente Está lá no velório Do seu filho Você não vai perguntar Para o cara Que está entrando Para te dar um abraço Que igreja é É verdade Mas até o cara Com todo respeito Até o pastor Líder Assumir que precisa Ele ainda lida Com essas barreirinhas Com essas coisas Então Sou pastor Há 30 anos 20 anos 15 Sei lá Quantos anos Comecei a ver Essa primeira temporada Acendeu uma luz amarela Em mim O que eu faço? Peça ajuda Procura um profissional Procura alguém Que você conheça Que possa te indicar Um profissional de saúde Um psicólogo Um psiquiatra Converse com alguém Porque por hora Nessa fase Você está levantando A questão Mas Cada um procura ajuda Na ponta onde ele estiver Sim Veja bem Eu não estou Nesse projeto Me colocando Como A pessoa Que atenderá O terapeuta Seria um prazer Mas Não dou conta Então assim Mais importante É Apontar esse caminho De vá buscar Alguém Que cuide de você Que possa te ajudar Todos precisamos De cuidado Quem cuida Precisa ser cuidado Essa é uma pergunta Que eu faço Num dos episódios Quem cuida De quem cuida Nós cuidamos Das pessoas Essa é a nossa vocação Essa é a nossa natureza Está no nosso ímpeto É cuidar A gente coloca a mão Na frente do outro Para o outro não sofrer Porque esse é o nosso instinto Pastoral Mas quem cuida De quem está cuidando Quem cuida de você Que cuida dos outros Então essa pergunta Ela é muito importante Então a gente está querendo Apontar esse caminho Sabe De dizer Busque ajuda Converse com pessoas Procure alguém No geral É possível que você tenha Alguém Na sua relação Que você conheça Que diga assim Ali tem um profissional Competente Alguém que eu possa Me abrir A gente quer criar Essa cultura De naturalizar Esse caminho Importante E César Um ponto importante Dessa conversa E complexo É que muitos Grandes líderes E de novo Grande líder Não estou falando De importância Nem de volume De membros E etc Quando se deparam Com isso Eles se sentem fracos E aí entra uma coisa Que é a maquiagem De não dar o braço Torcer E de fazer de tudo Para poder provar Para ele E para os outros Que está tudo bem Só que a gente Já vem Até onde isso é bom Porque assim Talvez no início Se ele fizer isso Se ele se fizer forte Talvez seja bom Não sei Pode só falar Uma bobagem aqui Mas se você falar Não Se eu estou pensando assim Não, não Eu vou me esforçar Eu vou não sei o que E vou dar a volta por cima E às vezes dá mesmo Quando que é o ponto Sem volta Que quanto mais você fizer De forte Pior fica Acho que o Daniel Veja bem Eu acho que É uma distinção importante Da gente fazer aí César Da sua fala Para a fala do Thiago Porque Uma coisa É o sujeito Identificar Que há uma fragilidade Mais sensível Sabe Que ele está enfrentando Então ele está com alguma coisa Assim Mais complexa E que ele precisa de ajuda Outra coisa É a força Que ele vai buscar Dentro de si Para dizer Como você falou Ainda há pouco Eu vou lutar Eu vou adiante Então assim Uma vez que ele identifica Uma fragilidade Uma debilidade Uma fase ruim Que ele esteja atravessando Por que não procurar ajuda? Por que tentar Maquiar ou mascarar? Porque quanto antes Alguém que se deu conta De que precisa de ajuda Buscar ajuda Em tese Mais fácil será o processo E se ele faz Esse processo De buscar ajuda Ele não precisa Abrir mão Dessa força Que você está dizendo Que ele vai buscar Dentro de si Não significa Que ele abre mão Não é uma coisa ou outra Na verdade Essa força é fundamental Fundamental E nesse sentido Por exemplo A fé ocupa Um espaço muito importante Entende? Porque quando a gente diz Vai buscar ajuda De um profissional A gente não está dizendo Guarda sua fé no bolso A gente só está dizendo Que a fé Não deve ser encarada Como um caminho alternativo Substitutivo A fé é o elemento Que a gente continua Carregar Porque ela faz parte Da nossa vida Mesmo enquanto a gente Faz esse caminho De buscar profissionalmente Uma assistência Então assim Se você está percebendo Que tem alguma coisa diferente Vá buscar ajuda Agora Leve consigo tudo que você tem Inclusive essa força Que a fé em Cristo nos traz Para nós lutarmos E sairmos desse buraco Ela é importantíssima Mas ela não substitui Esse outro caminho Que a gente precisa apontar Porque a gente faz Esse caminho Com outras áreas da vida Se você tem alguma questão Se você tem problema de pressão Você faz esse caminho Você tem problema na vista Você faz esse caminho Mas a saúde mental Ela é prejudicada Num preconceito Que a gente ainda carrega Entende? Porque essa área A gente acha que a fé dá conta Mas as outras Você vai no cardiologista Você vai Se você quebrou o braço Você não discute Se é fé ou não Engessar Você vai engessar Agora de saúde mental A gente fica nesse dilema Bom Eu queria também Que pastores Estão ouvindo a gente agora Ou esposas Ou maridos Enfim Filhos Família Mãe Pai de pastor Sei lá Alguém que está Na liderança Está numa posição estratégica Dentro da igreja Local Ou familiar Se tiver uma pergunta Eu queria aproveitar Essa oportunidade aqui E trazer essa pergunta aqui Também Durante o programa Eu tenho que fazer uma virada Agora onze e meia E aí eu volto Daqui a pouquinho E se você quer Fazer a sua pergunta O whatsapp é 984849988 Eu nem combinei Com o Daniel Mas ele vai virar Um consultório Que vai Perguntar Então pergunta aí E a gente pode aproveitar O próximo bloco também Enquanto eu faço aqui As perguntas A respeito desse projeto Super legal Proposto pela visão mundial A gente também pode Sei lá De alguma forma Pode ser que ele seja usado De forma estratégica Para tratar aí Sua situação em especial Então Seu whatsapp Aqui da rádio É onze São Paulo Nove Oito quatro Oito quatro Nove nove oito oito Zero onze Nove oito quatro Oito quatro Nove nove oito oito De novo Nove oito quatro Oito quatro Nove nove oito oito Manda teu áudio Para cá Não precisa se identificar Caso você não queira Mas faz aí A sua pergunta Vira aí E a gente volta já Vai Quer ter acesso Ao melhor conteúdo Acesse youtube.com Barra musical FM Cento e cinco sete Inscreva-se E acione o sininho Para não perder Nenhum conteúdo Do nosso canal Musical FM Mais unidade cristã Você pode ouvir A musical FM Onde e quando quiser Entre agora Na loja de aplicativos Do seu celular E baixe o nosso Tem sempre novidades E o melhor conteúdo Da sua musical FM Para você ouvir Em qualquer lugar Do Brasil E do mundo A qualquer hora Disponível para Android E iOS Musical FM Cento e cinco Ponto sete Mais unidade cristã Uma conversa franca e séria Sobre nosso jeito de viver Viver Biblicamente Fique ligado na programação Da musical E saiba quando vai rolar Um Biblicamente Sempre às onze da manhã Musical FM Mais unidade cristã Entre a fé e a razão Viva biblicamente Musical FM Estamos de volta Com o programa Biblicamente Antes da gente continuar Vamos falar aqui Da faculdade teológica Bethesda FTB São mais de cem mil alunos No Brasil e no mundo E começando um novo projeto Que é a formação Em hebraico bíblico Se você tem interesse Em conhecer a língua original Do antigo testamento Leitura, escrita, pronúncia Transiteração Esses são os quatro pilares Que a gente pode considerar Uma pessoa alfabetizada Quando ela sabe ler e escrever Quando ela tem a pronúncia Correta Especialmente De línguas Semíticas Toda língua de tronco semítico Ela é cultural Então tem uma Tem aí uma Uma questão técnica Na Na pronúncia E por último A transliteração Que é quando você Lê naquela língua E consegue escrever Na língua em que você é nascido Então se você tem interesse Consegue transliterar Por exemplo Com as letras Da língua em que você é nascido Nesse ponto Você está a um passo Da tradução Ler, escrever Pronúncia correta E transliteração É tudo o que você precisa Alguns dos nossos alunos Hoje são professores De hebraico bíblico Estão ensinando Outras pessoas Multiplicando Esse conhecimento E a Faculdade Teológica Bethesda Está chamando Convocando você A participar Desse projeto Que é o curso Hebraico Fácil Nesse projeto Com aulas ao vivo Deixa eu explicar Como vai funcionar Na próxima semana Na terça-feira Começam Acho que não sei se é terça agora Ou na próxima Dia 2 de março Dia 2 de abril Começa a aula Ao vivo Às 19 horas Para os alunos Que se inscrevem E você pode estudar De qualquer lugar Do Brasil e do mundo E se você não pode Entrar ao vivo Você não vai perder nada Porque a aula Fica gravada E disponível Para você acessar Quantas vezes Precisar Durante um ano De curso Esse curso Tem a duração De um semestre No final do semestre Você recebe Seu certificado E a garantia Da Faculdade Bethesda Que esquece Esse negócio Do Procon E tudo mais Porque tem aí O código de defesa Do consumidor Que fala que você tem Até sete dias Para você se arrepender De qualquer compra Não sei o que Na FTB não tem nada disso Se no final de seis meses Que é o término do curso Você se arrepender De ter feito o curso O dinheiro é devolvido Para você Corrigido O dobro Não tem problema São mais de três mil alunos Formados em hebraico bíblico Através do projeto Chamado Hebraico Fácil Como que funciona esse projeto? As pessoas querem aprender hebraico Tipo decorando os nomes das letras Não funciona Bom Pelo menos não funciona Para a maioria das pessoas Pode ser que para alguém Funciona Mas saber nome das letras Você deve conhecer pessoas Que sabem os nomes das letras Conseguem reconhecer as letras Aleph, Beit, Gimel, Dalt, He, Vav, Zayn, He, Tete Tudo bem Mas disso A saber ler de verdade A saber ler de verdade Eu me lembro de um dos debates Que eu participei Talvez você deve se lembrar Que o assunto Tocava no tema do hebraico E lá pelas tantas Eu escrevi O nome da pessoa Que estava debatendo Mas eu escrevi em hebraico Falei para ela O que está escrito aqui? Ele não sabia ler Ele sabia ler o nome de Deus Ele sabia ler Por vocês Decorou Ele apenas decorou O que está escrito aqui? Ele não sabia Não, essa palavra Não sei o que Esse verbo Esse aqui não é verbo Esse aqui é seu nome Aqui está escrito seu nome Você não consegue ler seu nome Senão você não é alfabetizado Então Leitura e escrita Pronuncia e transliteração Ao seu alcance Em seis meses Esse curso É para iniciantes Então Se você tentou aprender hebraico E não conseguiu É para você Se você nunca estudou hebraico Se você nem sabia Que hebraico se escreve Da direita para a esquerda Você nem sabia Você achava que escreve Igual a gente Começando da esquerda E vai indo para a direita Não, o hebraico é o contrário Se você nem sabia disso É para você esse curso Em seis meses Você vai aprender Leitura, escrita, pronúncia E transliteração Com toda a garantia da FTB O valor é R$ 180,00 Para essa primeira turma E o WhatsApp é novo hoje Coloca Não sei se está na tela aí O WhatsApp é 011 9 Vamos lá 0 operador 11 São Paulo Primeiro salva esse número Coloca teu nome e tracinho hebraico Chama a gente por aí 97 511 33 85 97 511 33 85 É só chamar E falar Quero fazer o curso de hebraico aí Agora não temos tempo Mas quando a gente fala Sobre esse curso Um monte de alunos Já começam a falar Puxa, é verdade Aprendi através desse projeto Então Vem participar com a gente 97 511 33 85 Vou falar mais uma vez 97 511 33 85 Então Vem com a gente O WhatsApp é 0 operadora 11 97 511 33 85 Vem aprender hebraico bíblico De forma definitiva Em um semestre Você tem o seu certificado E mais importante Que certificado na parede É ler, escrever, pronunciar Transliterar E mandar ver Tá certo? Vira aí A gente volta já Vai Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com Barra musical FM 105 Inscreva-se E acione o sininho Pra não perder nenhum conteúdo Do nosso canal Musical FM Mais unidade cristã Questionar Pesquisar Aprender Conversar sobre o assunto Tudo isso nos faz crescer Biblicamente Estamos de volta com o programa Biblicamente O programa Bíblicamente no ar Significa que você pode Aprender Um pouco mais E o tema de hoje É Depressão Na vida ministerial Ministério pastoral E os desafios Da depressão É Eu sei que eu Vou abrir o microfone Para as pessoas Que estão mandando Perguntas Mas deixa eu fazer Uma aqui Pastor Daniel Você gravou um vídeo Muito interessante Sobre o complexo De messias E fez uma analogia Nesse vídeo Entre a vida do pastor E esse complexo Explique aí pra gente Que complexo é esse Você já começou a dar Uma pitadinha aqui Um pouquinho Mas não tratou Desse nome Como ele se enquadra Dentro do nosso papo Aqui Sobre depressão Depressão no meio pastoral Bem O complexo de messias Ou síndrome de messias É um estado psicológico No qual a pessoa Se julga Destinada Para o cumprimento De uma missão A ponto dela achar Que se não for ela Ninguém será E se ela não puder Ninguém fará Porque só ela reúne Todas as características Necessárias Para desempenhar aquilo Esse é um estado psicológico Que a gente identifica Em situações diversas E num dos episódios Por sinal Os episódios saem Toda segunda-feira Sete e sete da manhã Os episódios No canal da Visão Mundial No YouTube Num dos episódios Eu falo sobre A síndrome de messias Como um comportamento Muito comum Em líderes religiosos Porque a religião De modo geral Ela já carrega Esse messianismo Como parte Do imaginário religioso E a maneira Como muitas vezes Essa relação pastoral É construída Nas comunidades Faz com que seja projetado Sobre o líder religioso Essa expectativa De que ele dê conta De tudo De que ele Resolva os problemas De que ele Leve para Deus De que ele traga De Deus Então tem isso No imaginário religioso Por outro lado Como a outra face Dessa mesma moeda Tem o ego Das pessoas Que é muito satisfeito Quando é massageado Nesse nível Então você imagina Lideranças Que se sentem Super felizes Por serem requisitadas Bajuladas Desejadas No cumprimento Dessa função Então esse ambiente É um ambiente Muito propício Para que pessoas Desenvolvam esse tipo De estado psicológico Se julgarem As únicas pessoas Então é o sujeito Ele que tem que dar conta De tudo A oração dele Que funciona Ele que precisa Atender todas as pessoas O que isso vai trazendo Na prática Isso vai trazendo Um esgotamento Quase que inevitável Porque ninguém Dá conta de tudo Ninguém é messias De ninguém A nossa fé Pelo menos Nosso messias É Jesus Cristo De Nazaré Claro Então assim Quando alguém Traz para si Essa responsabilidade Assume essa postura Que veja bem Não é um Não é o que a gente Traz explicitamente Ninguém diz assim Eu quero ser o messias De todos Mas são comportamentos Certo Que vão construindo Esse tipo de postura Que vai levar A um esgotamento Não tem jeito A gente vai pifar Em algum momento Se a gente Insistir nesse lugar De ser redentor Dos outros É porque o messias Verdadeiro Disse A minha alma Está angustiada Até a morte Exatamente Vamos lá Eu provoquei Falando do telefone Agora eu tenho Que colocar no ar Mas antes Vai Solta o primeiro Por favor Bom dia a todos A paz do senhor Me chamam Benjamim Messias Sou pastor E tenho enfrentado Esse Esse momento De muita ansiedade Angústia E até caminhando Mesmo para uma depressão Algumas vezes Nós pensamos Em desistir Mas como O amado psicólogo Daniel Se não me falha a memória Disse Existem também Outras pessoas Que Que Não dependem Mas também Confiam Naquilo que Nós temos falado E Pregado Então Nós ficamos Nesse dilema Então Nós temos tentado Buscar ajuda Buscar ajuda Na psiquiatria Mas Nada melhor Do que Uma Uma boa Conversa Com Um psicólogo Cristão E Agradeço E Aguardo A resposta Dos Irmãos Em nome De Jesus E aí Benjamin Messias Primeiro Obrigado Pela partilha Pela coragem Porque Porque Requer coragem Para a gente Se expor Sobretudo Se a gente Está nesse lugar Pastoral Esse lugar De liderança Esse lugar De se vulnerabilizar Não é um lugar Muito simples Da gente Assumir Se eu Se eu Entendi A buscar A buscar Esse caminho De cuidar De si Ouvindo profissionais Que você julga Competentes Que Que possam cuidar De você E oferecer Assistência Necessária Você fala De Ansiedade Angústia Depressão É Ouça Dos profissionais Esse Esse diagnóstico Certo Porque Como são termos Que estão No nosso cotidiano Às vezes A gente Lê E a gente Sabe O que é Uma angústia No senso comum A gente tem uma leitura Para o que é Estar depressivo Então às vezes A gente Se Autodiagnostica E assim Se é importante A gente Ler os sinais Também é importante Que a gente deixe Que os profissionais Digam Olha Acho que é isso Que você tem Então busque Se você disse Que buscou Um psiquiatra Busque Busque Um psicólogo Que possa te ajudar Faça esse caminho Porque Quanto mais fundo Você for nesse caminho Assim Mais Eu acredito Que você verá Esse cuidado de Deus Através da vida Dos profissionais Para restabelecer A sua saúde Obrigado pela partilha Legal Antes do próximo Quais recursos As redes de apoio Vocês disponibilizaram Para pastores Que precisam de assistência Para lidar com a depressão Lucite Como que você pensa Em Organizar Uma rede de apoio Ou propor Não sei Eu acho que Abrir espaços Para diálogo Eu acho que Nós Estamos tentando Viabilizar Uma estrutura E recursos E não só Recursos financeiros Porque eu acho que Isso é o mais Vamos dizer assim Mais simples De viabilizar Mas como a gente Estabelecer Estruturas Locais Em principais locais Por exemplo Em Fortaleza Certo Em Fortaleza A gente tem um pastor Um irmão Super querido lá Carlinhos Queiroz Que ele Faz parte Da visão mundial E Voluntariamente E De maneira Vamos dizer assim Não estruturada Há alguns anos Já começou Um caminho De cuidado pastoral E uma das coisas Que ele Nos Nos fala E compartilha Com a gente É a importância Da partilha A importância Do Benjamim Messias Ter um espaço Para falar Sobre isso Não necessariamente Ele vai sair de lá Com uma cartilha Com uma coisa Um encaminhamento Pode sair Inclusive Encontrando outros Irmãos compartilhando Mas é a importância Da partilha Então Eu acho que O próximo grande passo Que a gente Da visão mundial Vai trabalhar É construir esses espaços Profundos Confiáveis E Relevantes Para esses pastores Conversarem Entre si Porque eu não acredito Mais Em encontros Onde tem um Preletor falando Onde tem Um auditório E uma pessoa falando Para esse tipo de Para esse tipo de coisa E também acho que Para esse Para esse tipo de Transformação A nossa geração Minha geração mais jovem Já questiona muito Esse lado De ter uma pessoa ali Falando O que tem De ser feito Ou Um grande Mentor guru A gente prefere E essas gerações E esses casos Como o Benjamim Pares Pessoas Iguais Conversando Entre iguais Então Mas por exemplo A proposta Dos conselhos De pastores Antigamente Era basicamente isso Reunir os caras Que são líderes Da cidade E não sei o que Mas no fim No fim virou o que? Virou um lugar Até coisa de política Fica falando Levando candidato Vamos tirar a política Vamos tirar a política Mas é o que? Mas assim Mas vira o que? Vira mais um Púlpito Para alguém falar É um clube E um grupo ouvir Você se associa Para você ter acesso A um plano de saúde Não sei o que Então eu acho que a ideia É como a gente Constrói esses ambientes De iguais Compartilhando E claro A gente Dando Os conteúdos Para a discussão Beleza Isso é um sonho Mas Não, não Na prática Isso vai acontecer Então Em quantos passos? Então Acho que é um piloto Que a gente tem Em Fortaleza hoje A gente está fazendo Esse piloto Outro piloto É como a gente Vai trabalhar isso Por exemplo No Rio de Janeiro Onde o Daniel está Que aí é uma base boa O terceiro ponto É como a gente Trabalhar em São Paulo Que aí já é um caos Um caos em que sentido? A gente está falando É uma cidade gigante Zona Leste É um país Exatamente Zona Sul Zona Sul Zona Sul É outro país Zona Oeste Então Como a gente Trabalha esses temas Então a ideia Principal Da visão mundial É despertar O diálogo E o compromisso Na jornada Uns com os outros Tá Vamos ver Vamos lá Solta mais um aí Por favor Vamos ver se tem mais Alguém Querendo compartilhar Vai Bom dia irmãos Graças a paz Sou Jardel Lá Jardim do Sul Eu tenho conversado Eu tenho conversado Com alguns irmãos Inclusive pastores Em relação a essa questão De depressão E um dos pastores Ele Só falta me agredir Porque ele não aceita Que um cristão Principalmente um pastor Pode ser acometido Da depressão Porque há Tanto Essa resistência Em líderes e pastores Aceitarem Que nós Como seres humanos Estamos sujeitos A ser acometido Com essas Questões Relacionadas As nossas emoções E tal E aí Jardel certo? Isso Jardel Lajeado Rio Grande do Sul Jardel Jardel Importantíssima Sua pergunta Eu tenho uma hipótese Eu acho que esse tema É um tema Difícil Por algumas razões É A primeira delas Porque ele diz respeito A uma dimensão Da nossa existência Que é a dimensão Que eu vou chamar aqui De intangível Então O que eu estou querendo dizer Com isso É mais fácil A gente Se conscientizar Quanto a importância De tratar Das questões Que são tangíveis Na nossa existência Um problema No seu corpo Um órgão Alguma parte Do corpo Que sofre Algum problema Você consegue ver Você consegue tocar Você consegue olhar Num exame E identificar Lá dentro Onde está E aí você vai Tratar aquilo Quando você está lidando Com essas dimensões Da existência Que não são Dimensões Para onde você aponta Porque para onde você aponta Quando você fala De uma depressão De uma ansiedade No corpo Você não aponta Para um lugar A gente simbolicamente Aponta Para um lugar Mas assim Se você perguntar Para uma pessoa Que está Com depressão Onde que dói Ela não vai saber Dizer Ela só vai dizer Dói muito E dói muito No fundo Dói no fundo É um negócio De um lugar existencial Não é um lugar físico Então quando a gente está lidando Com essas questões Que a gente não toca A gente lida Com questões Que são mais difíceis De serem Acreditadas E sobretudo Por quem nunca Passou por essas coisas Então isso torna Mais difícil Jardel Para muitas pessoas Aceitarem A depressão E outras questões Como questões Reais Que nos acometem O fato Delas serem Intangíveis Não significa Que elas são irreais Então elas existem Elas são reais A gente só não consegue Tocar Como a gente toca No corpo E tem uma outra questão Que eu acho Que nesse nosso universo Da fé Torna mais difícil A gente Aceitar Esses dilemas Por muito tempo Essas questões Todas De saúde mental Elas foram lidas Muito a partir Das categorias religiosas Até porque Se a gente falar Historicamente Dentro inclusive Da história Do cuidado da saúde Da medicina Todo esse universo Que diz respeito A saúde mental Dentro de uma cronologia Histórica Ele é muito recente Muito recente Quando a gente fala Sobre a psicologia Enquanto ciência Quando a gente fala Sobre toda essa dimensão De saúde mental A gente está falando Dentro de um Cronograma histórico De muito pouco tempo De civilizações Tratando de forma clara Sobre esse tema Então a gente ainda Tem leituras Que são leituras Muito medievais Sobre esse assunto De tal forma Que superar Essas leituras Às vezes é muito difícil Porque o camarada Acha às vezes Que ele está Abrindo mão da fé Para fazer essas leituras Que a ciência traz hoje Sabe Eu acho que a gente Precisa permitir Que a ciência lance luz Sobre a nossa compreensão Desses assuntos É porque Não é uma disputa Entre uma leitura religiosa Ou uma leitura científica É a compreensão De que à medida Que o tempo vai passando E pesquisas vão sendo feitas A gente vai aprendendo Dali as coisas De outro jeito O Daniel É Uma Só Acho que Não é complementar Mas eu acho que Agregar mais um ponto Importante da intencionalidade O Daniel é pastor Teólogo E psicólogo No instagram Arroba Pastores pela vida Que é o nosso Instagram A gente dialoga Muito a questão A importância Também de falar Sobre teologia A perspectiva Da interpretação bíblica É uma das Respostas Das explicações Para o Jardel Quase ser agredido Por isso Então Tem que trabalhar A perspectiva Da aceitação Tem que trabalhar A perspectiva Da ciência Mas tem que trabalhar Uma perspectiva De que Teologicamente Ou vamos falar aqui O nome do programa Bíblicamente Tem uma perspectiva Uma leitura De que tudo bem Passar por isso Tudo bem Passar por angústias Eu não sou um teólogo Mas Isaías Fugiu E ficou Depressivo lá Esperando Alimentado por corvo Elias Elias Desculpa Por isso que eu não sou teólogo Mas é isso Então assim A gente tem essas imagens Dentro da bíblia E eu acho que A importância Da visão mundial Trazer um pastor E teólogo E psicólogo É também Para dar essa interpretação E essa perspectiva bíblica Bom Infelizmente Nosso tempo é curto Para caramba Caramba Tem que terminar Mas ó Quem Está ouvindo a gente Você já falou aí Do arroba Vamos falar novamente Então Pastores Esposo de pastores Pastoras Líderes Qual é o arroba É arroba Pastores pela vida E aí Eu queria fazer um convite Já que a gente está Com um tempo curto E eu não sei Quantas perguntas tem Quem mandou a pergunta A gente vai pedir Para o César E o pessoal Mandar para a gente A gente pode começar A responder algumas perguntas No Instagram Arroba Pastores pela vida E se você não mandou a pergunta E quer mandar Acesse o Instagram Arroba Pastores pela vida Manda E a gente vai organizar Para o Daniel Ter um tempo ali De perguntas E respostas Então legal Vamos deixar Até a caixinha lá também De perguntas No Pastores pela vida Porque aí Você que está ouvindo a gente Você pode se socorrer ali Então vai lá no Arroba Pastores pela vida Arroba Pastores pela vida E lá Nos stories Você consegue Acessar E aí depois O Daniel Que lute É Para Para conseguir atender Toda essa demanda Cara Crucite Quero te agradecer Mais uma vez Por estar aqui com a gente E com mais um projeto Super relevante Para a obra de Deus Legal A visão mundial Tenta ser Atuante Relevante E compreendendo A integralidade Da transformação Na vida da criança E algumas pessoas Podem estar perguntando O seguinte Mas o que isso tem a ver Com a transformação Da vida das crianças Tudo Um pai depressivo É tudo Não preciso falar Uma mãe Com ansiedade Também não preciso falar E uma igreja Saudável Que trata esses assuntos Protege mais as crianças Arroba da visão mundial Arroba visão mundial BR Maravilha Maravilha Daniel Obrigado cara Pelo seu tempo Aqui com a gente E espero que as pessoas Também mandem perguntas Lá no pastores Pela vida Eu que agradeço César É importantíssimo A gente fala sobre esse assunto A alegria estar aqui A alegria participar Desse projeto da visão mundial Que a gente lance Cada vez mais luz Sobre o tema E ajude as pessoas Legal E seu arroba pessoal Como que funciona Você usa Eu uso O meu instagram Arroba daniel guanais Guanais Arroba daniel guanais E o que vai rolar agora É no arroba pastores pela vida Beleza Então já pega seu Seu telefone aí Já vou começar a seguir agora Arroba pastores pela vida Vai lá Pastores pela vida Vai lá Já começa a seguir E com certeza Vai ter bastante conteúdo Interessante Estou seguindo já aqui E vai lá nos stories Para acompanhar Está certo? Mais um tema Extremamente relevante Sobre depressão Na liderança E como lidar com essa questão Se você é esposa De um marido Que está passando por isso Você pode ser uma pessoa estratégica Se você é um marido Você pode ser uma pessoa estratégica Se você é filho Que tem idade intelectual Para entender isso Você também pode ser uma pessoa estratégica Na busca por ajuda É preciso buscar ajuda A coisa é séria E é real E atual Não é para Não estou falando de alguma coisa Para o ano que vem Daqui dois anos Não é agora É hoje É agora Então procura esse tipo de ajuda Siga lá Pastores pela vida Estou ficando por aqui Infelizmente o nosso tempo é curto Amanhã tem Biblicamente Amanhã eu troco de lugar aqui Vem aqui o Léo Barbosa apresentar E amanhã a gente recebe aqui O pastor Ricardo Gondim Para discutirmos sobre Igreja inclusiva Então vem com a gente amanhã A partir das onze horas da manhã Eu fico por aqui Mas às duas da tarde A gente volta com o Bom e Velho Programa Crescendo na Fé Tudo isso e muito mais A gente faz dentro do reino Se for da vontade dele Pensamente Pensando biblicamente Você ouviu pela Musical FM Um tempo para pensar biblicamente Biblicamente ZYD 930 Rádio Musical FM